Por que os acidentes de origem elétrica acontecem? Descuido? Descaso? Desconhecimento? Essa é a nossa dica da semana. Na verdade, a resposta a essa pergunta é um pouquinho de cada. Tanto o descaso quanto o desconhecimento têm sido os maiores vilões dos acidentes de origem elétrica no Nordeste do país. A Abrocopel monitora desde o início do ano todos os acidentes de origem elétrica registrados e chegaram à conclusão de que boa parte deles ocorre por descaso. O famoso nunca vai acontecer comigo porque eu tomo cuidado. E por desconhecimento, quando as pessoas se propõem a fazer aquilo que não sabem, acabam se ferindo. É importante alertar sobre a necessidade de efetuar uma avaliação nas instalações elétricas de sua residência, principalmente se ela possui mais de 5 anos. Assim como tudo na vida, as instalações elétricas também envelhecem e ficam obsoletas. Além disso, com o avanço da tecnologia, precisamos de mais tomadas para dar conta de todos os eletrônicos que temos em casa. Infelizmente, como a revisão nas instalações elétricas para suportar toda a carga dos novos eletrométricos não é feita, as sobrecargas acabam ocorrendo, aquecendo condutores e provocando curtos e incêndios. No ano de 2018, foram registradas 261 ocorrências fatais no Nordeste devido aos choques elétricos. E esse número só aumenta com o passar do tempo. Independentemente do motivo, o fato é que, por mais que sejam feitos alertas ou tentativas de explicar e mostrar todos os perigos que envolvem a eletricidade, mesmo assim as pessoas continuam se machucando e brincando com ela. Informação é a alma do negócio e atualmente ela é muito valiosa. A troca de informação, de conhecimento e experiências pode fazer com que uma pessoa tenha consciência dos perigos em que ela está envolvida. Para que você e sua família estejam protegidos contra os perigos das instalações elétricas, é recomendado que uma avaliação e atualização das instalações seja efetuada. Além disso, um projeto elétrico bem dimensionado deve ser executado por um profissional qualificado. Outro alerta válido é adquirir sempre produtos de qualidade e confiáveis. Nem sempre o mais barato é o melhor. Quando o assunto for a sua segurança e a de sua família, pense se vale a pena economizar. A Abracopel continua com a missão e o sonho de tornar o Brasil o primeiro país com referência em acidente zero com eletricidade. E o canal Eletricite não poderia deixar de apoiar. Procuramos fazer a nossa parte com vídeos informativos mostrando a importância de seguir as normas e principalmente com dicas para uma instalação elétrica mais segura. Se quiser saber um pouco mais sobre a Abracopel, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Até a próxima!